Novinha, deixe de convocar, quero te fazer uma proposta maravilhosa e sei que você vai gostar Eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho, clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho, devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com uma mão no joelhinho Sucesso! Desce novinha com uma mão no joelhinho Vai descendo, vai descendo, geral, geral, geral Desce novinha com uma mão no joelhinho Shell do cavaco E aí novinha? Deixa eu te seduzir Eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho, devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com uma mão no joelhinho Desce novinha com uma mão no joelhinho Com a mão no joelhinho A maminha vai descendo É assim novinha com uma mão no joelhinho É o Alisson Max É o Max No comando E aí novinha com uma mão no joelhinho